A 13ª Copa das Construtoras está chegando ao seu final. Foram 24 equipes, mas apenas 4 conseguiram chegar às semifinais. Betacon e Apoio Construções, RR Construtora e Boa Vista. Uma competição forte e cheia de surpresas. É uma competição dura, a organização está de parabéns, vem organizando a cada ano que se vem, evoluindo essas competições. E é isso, ganha o torcedor, ganha o associado e essa entidade que vem fazendo a cada ano que se passa brilhantes competições, dando exemplo aí no futebol amador de Terezina. Dez equipes que estão nas semifinais, apenas a Betacon e a Boa Vista já disputaram o título da Copa das Construtoras. E pela primeira vez, Apoio Construções chega à final da Copa. O time teve uma campanha regular, digo-se regular, a gente perdeu duas na competição, mas sempre jogando bem, confiante, com raça. É isso, o time é isso, o time é raça, coração, também na final. Nós entramos no começo do jogo, no começo do campeonato, perdendo o primeiro jogo, mas nós não desistimos. Fomos batendo, ganhamos, ganhando e agora nós chegamos na final. Graças ao empenho dos meus atletas e estamos aí nessa final para brilhantar de 19 a festa da categoria. Independente de quem vai ou não para a final, os organizadores avaliam de forma positiva a competição. Semifinais pela Copa Citricô, decisão aqui no Lorival Parente, no campo do 18, entre as equipes do Boca Juniors e do Milan. Decisão que terminou em 0x0, levando a final para os pênaltis e dando ao campeão uma premiação de 14 mil reais que o Milan levou para casa, depois que venceu a grande final nos pênaltis. O Milan foi campeão invicto aqui. Ele veio no torneio início, que ele vem jogando futebol de boa qualidade, só garoto e é time assim que a gente quer participar do nosso bairro. Então o Milan está de parabéns pelo jogo que ele fez, pela campanha que ele fez e foi até o final e não perdeu nenhum jogo. Com o título invicto, os jogadores do Milan soltam o grito de campeão. O campeão voltou, o campeão voltou, o campeão voltou.